MÚSICA 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 Só tomando essa onça pintada passando de noite aqui, muito show, grande mesmo, passou aqui uma trilha viu, na mata aqui, aí câmera lenta ela passou aqui ó top de mais ou demais hein meu porro do céu essa onça aqui ela tá andando demais aqui na trilha aqui ó aí ela já passou em vários lugares aqui ó aí veio depois que ela passou uma paca lá lá oi brigando lá a paca subindo também ela veio subindo aqui a paca né na mesma rota que a onça passou lá ó não só fica mais um pouquinho era perigoso as duas se topar 11 a paca que é um casal de curtir aqui ó mesmo me dizem aqui ó na trilha aqui ó coisa chique e vocês podem ver que não é aqui ó lá no fundo vai passar uns pássaros lá já fui e muito então já já o e já caminho agora em você vão ver lá estão passando lá na frente não dá quase para você prestar atenção lá na frente aqui estão passando lá olha eles passam lá observa esse passando aqui ó ó então passando no cantinho aqui do lado do lado do lado direito aqui ó ó passando legal lá dentro do mato lá a gente não prestar atenção a gente não vê isso passando é já também tá passando lá ó ó passou lá correu para cá um pouquinho pouquinho lá ó ó ó e agora passou tá mandou a bandeira aqui ó tá mandou usar a bandeira agora já já com a tiripa aqui ó já com a tiripa eu para cima de uma mexida no rabo vai atravessar aqui o corvo corvozinho aqui ó tem um corvozinha vai atravessar o corvo atravessar o corvo e ela tá vindo aqui atravessar o corvo né falar devagar assim ela veio aí chegar bem aqui ela vai parar por aí assim dá uma observada aí a cocô agora abriu a boca observando né ver se vem alguma coisa né aí eu pra cima tá dando uma observadinha paradinho olha para um lado para outro observando eu caçando alguma presa para ela né ela fica paradinha né observando aí parada aí parada ó ó mas ela tá aí olhando para cima ela tá vendo alguma coisa para cima aí depois dela ver uma paca grandíssima mesma rota dela a paca lá aí também se ela espera mais um pouco aqui se encontrado com a paca aí ó a paca vindo aí ó ela vê a paca paca parou tá ruim lá beirando o pau lá ó tem um ruidorzinho lá tá ruendo numa pegando pau tá vendo ó observado eu e para cacé também pode ficar ruim ou panelou nesse lugar lá parou ela para piña ó ó parou olhando tá parado a minha porra bora ver o que é que vai o que vai acontecer se ela vai caminhar ela vem mais para frente tá vindo o meu parque de chuva é água para que ele tem escabriado eu tá de parque é coisa muito rápido muito ligeira né na mata já tá despreocupado aí né Bora ver o que que vai acontecer aí dela que eu vou colocar o que já os porco contando deitado com ela e eu tô dormindo aqui quase amanhã aqui ó top demais né aí ó gente com despreocupado mas qualquer coisa você escutar algum barulho na matéria diferente né eu vi que não era uma sala não é uma deseja esvazam no meio do mundo dando crida estrada nos dentes aí top demais forçando aí meu povo se você gosta aí ó é se Se inscreve no canal, dá aquele like, tá? Comenta nos comentários se você gostou do vídeo, tá? Agradeço de coração mesmo que você assistiu o meu vídeo aí. E bora pro vídeo aí, ó. Assista o vídeo, tem mais aventura aí. No vídeo aí, ó. Vários outros vídeos passaram aí, ó. Se vocês gostam, assista o vídeo, tá? Dá aquele likeão pra fortalecer o canal. Ativa a sinistificação lá. Aí, ó. Top demais, né? Se vocês gostam aí, meu povo, comenta lá, tá? Assista o vídeo. Tchau. Bom dia, boa noite, boa tarde pra todos. Tchau. 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 Tchau.